E a prefeitura, no fim de fora, nós vamos inaugurar 10 sombras, com mais cinco estados, sendo 15. Mas eu vou inaugurar o maior povo de saúde de todo o Estado do Maranhão, lá na Vila Paralímpica. E eu vou inaugurar a escola de uma sala de aula, eu vou inaugurar a primeira ufa veterinária de todo o interior do Estado do Maranhão, lá no barco de Coate. Então, nessas obras, serão mais de 500 empregos no município de Caxias. Se vocês procurarem qualquer município do porte de Caxias, nenhum, nem somando 10 ou 15 municípios, vão oferecer metade de nossa parte. Isso mostra o compromisso que nós temos. E aí, bem que, em verdade, não tem emprego para tudo. Mas nós estamos abrindo uma oportunidade, são mais de 500 empregos. É uma novidade, vamos dizer, Caxias, vamos dar para toda a região. Não tem como a gente falar que somente os Caxias seriam participados. É aberto o direito de encontro de todos. Aqueles que tiveram condições para o processo eletivo, está aberto para todo mundo. Mas é geração de empreendedor. E o IFA faz isso, qualifica vocês, oportuniza este momento que vocês tenham a sua vontade de ter essa qualificação a mais. Para que amanhã vocês possam sofrer essa qualificação e nós possamos abraçar e inserir no mercado de trabalho. Para você ter ideia, agora, se Deus permitir, o título de Atenção de Caxias é a presença do Brasil. Querido, primeiro, de agosto. Agosto. Nossa Senhora Durava, o nosso chão com 400 lojas, ele manda somente que passe a alimentação. 400 lojas, ela tem que ter a alimentação, a alimentação da paixão, todos vão ter que ter o meio. O meio vai ser o meio obrigatório. Para empreendedor individual, já serão 400 lojas de forma gratuita. Procurem uma cidade, no Maranhão, cidade do Porto de Castilho, talvez no Nordeste. Nenhuma, nenhuma terá um choque como o nosso. Já estou entrando com o pedido de desapropriação do antigo Caxias de Castilho, para que seja do município que eu possa construir de imediato. Já um braço do nosso chão popular, para que eu possa abranger mais novos empresários do município de Castilho. Empresários são os pequenos empreendedores. São uma oportunidade para vocês. Essa é a função do gestor. Procurar gerar uma oportunidade. É bem verdade que não dá para abraçar todo mundo. É bem verdade que não dá para me pregar todo mundo. Quem entra, está satisfeito, quem não conseguiu, fica magoado conosco. Mas eu estou procurando gerar uma oportunidade. E foi essa parceria que nós sentimos com o IFRO. Normalmente, eu agradeço ao todo o povo do IFRO, através de uma paixão, que nós tivemos lá em 50 anos. Eu deixei ver que ele chegou lá em casa. Prefeito, hoje é o último dia, só temos 15 minutos para você assinar esse projeto. E eu nem li. Mas dá 100 metros que não está até aqui. Mas se é bom para Castilho, eu só acredito. Porque isso já não sei. A gente vai ter uma oportunidade de mais de 1.000. São 1.100 aqui e 500 no Pro Nero. Pro Nero. Então, assim, foram várias oportunidades. Nós quisermos isso, porque nós apostamos para a cidade. Este é um caminho que desenvolveu o município. Além do turismo, a oportunidade de ação do PNR. Nós estamos juntos. Vamos aqui para realizar a ação. Essa aqui já é a terceira turma aberta. Mas já estão aqui no Centro de Joventude da Vontar Redonda. Já tem um aluno no Mutirão. É isso, não é isso? É um aluno no Centro de São Francisco. O Centro de São Francisco vai abrir no Mutirão. E aí, vamos iniciar mais um, que é o Mutirão que vai funcionar no Centro da Vontar Redonda. Estão à disposição para essa parceria com quem foi oferecer o nosso time de garoto. Deus abençoe e tenham sucesso hoje.